Bom, vamos fazer, né, essa piarinha. Ela é bem simplesinha de fazer, você só vai precisar de elástico, linha e botanos. Pra você usar com sua máscara. Ela é bem facizinho, bem simples. E você pode enfeitar ela do jeito que você quiser. Se você quiser fazer o conjuntinho, na descrição tem o vídeo ensinando a fazer a máscara, tá? Bom, vamos começar aqui, ó, vamos fazer, né, esse, essa tiara aqui, ó, ele é bem fácil de fazer, tá? Aqui a gente vai precisar de elástico. Ele aqui é 23 centímetros, o elástico, né? Você pega o elástico aí que você achar melhor, tá? Não precisa ser, é... Não precisa ser dessa largura, pode ser mais grosso também, como você achar melhor, mais fino, mais grosso. Aqui, dois botões, ó, branquinho. Pode ser também do jeito que você quiser, agora tem que ser grandinho ele, não pode ser pequeno, tá? E são dois. E aqui a linha e uma agulha pra você colocar os botões. Uma tesoura ou um cortador, você escolhe. Aí, aqui a agulha, eu tô usando a 1.75. Aqui a linha Anne. Você pode fazer em outra, é, de outra marca também, tá? Sendo grossinha. É, você pode fazer do jeito que você achar melhor, né? A cor que você achar melhor e a linha que você achar melhor. Só não, é, acho, é, bom a mais fina, né? A cléia, mas as mais grossinhas são melhores de trabalhar, tá? Porque fica mais bonito. É, se você também quiser fazer na linha mais grossa, né? A barroca ou barbante, você escolhe aí. É, aquela também, aquela que é plástica também, né? Que a gente faz bico de pano de prato, também serve também, tá? Ela sendo grossa, fica bonito também. Bom, aqui a gente vai fazer... É, uma correntinha, fazer a laçada aqui primeiro, ó. Aí, fazer uma correntinha de oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Aí, agora, você vem aqui, ó, nesse primeiro. E vai fazer um ponto baixo. Vai subir uma correntinha de dois. Vai fazer outro ponto alto aqui. Ó, vai ficar dois pontos altos. E agora, você vai fazer uma correntinha de dois. E vai pular um aqui, ó. Pular um e faz no próximo. Você vai fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Fazer mais um. Três pontos altos no mesmo lugar. Separa com um. E vai fazer, de novo, três pontos altos no mesmo lugar. Ó, três pontos altos no mesmo lugarzinho. Vai fazer aqui uma correntinha de dois. E vai fazer aqui dois pontos altos. Pular um aqui e faz aqui no próximo. Ponto alto. Ponto alto. Aí, você vem aqui, vira ele. E vai recomeçar. Fazer de novo. Vai fazer, de novo, a mesma coisa. Sempre no primeiro aqui, você vai fazer um ponto baixo. Correntinha de dois. Sempre quando for virar, você faz esse procedimento. Você vem aqui e faz um ponto alto. Ó, vai ficar dois. Vem aqui e faz um. O de baixo era dois, mas agora você vai fazer um. Aí, vem aqui, ó. Ponto alto, ponto alto, ponto alto. Separa com um e vai fazer de novo. Ponto alto, ponto alto, ponto alto. Que é o lequezinho, né? E continua aqui fazendo, ó. A mesma coisa. Separa com um. Vem aqui. Ponto alto, ó. Ponto alto aqui, bem no cantinho. Ele vai ficando assim. Aí, aqui, você vira e vai repetir de novo. Faz um ponto baixo. Correntinha de dois. Ponto alto. Correntinha de um. Vem aqui e repete a mesma coisa. Três pontos altos no mesmo lugar. Separa com um. Três pontos altos de novo. Separa com um. Dois pontos altos. E ele vai ficando assim, desse jeito. Você vai fazer repetidas vezes, esse mesmo ponto, 35 vezes, tá? 35 vezes. Pra que ele fique assim, desse jeito, ó. São 35 carreiras. Tem aqui. 35 carreiras. Então, façam a de vocês aí, as 35. Contando com essas daqui, que a gente já fez. E eu já volto para continuar a nossa aula. Bom, aqui, eu já fiz os 35. Ele ficou assim, tá vendo? Bem. Olha como ele ficou retinho, tá vendo? Quando faz um em cima do outro. Fica bem direitinho. Aqui. Aí, agora, você vai emendar o elástico, tá? Você vem aqui. Você vem aqui. Vai pegar o elástico. Ó. E vai... Você corta direitinho aqui. Se você quiser... É... Pra que não fique saindo, né? A... Os fiapinhos aqui dele. Você queima com o isqueiro, tá? Aí, você vem aqui em emenda, ó. Vai fazer assim. E juntar as duas peças. Assim. E vai costurar. Você costura aí. Ó. Do jeito que você achar melhor, tá? Não precisa ser igual o meu. Você vai costurar aí. Bem direitinho. Pra ele ficar bem forte. Ó. Vai costurando. Precisa caprichar tanto, porque ele vai ficar... É... Por debaixo da linha, né? Da gente começar a fazer os pontos. Essa parte a gente esconde. Então... Aí, aqui, finalizando, ó. Você só é... Finalizar aqui. Pra não se soltar. Reserva aqui, né? A... A agulha, porque você ainda vai colocar os botões. Tá? Tá vendo? Pra ele ficar forte. Aí, agora, você vem aqui... Ó. Você vem aqui. Pega a parte que você costurou. Coloca assim, por baixo, ó. Aqui. Assim. E vai fazer ponto baixo. Ó. Escondendo o elástico, tá? Ó. Você vem aqui, ó. Coloca assim por cima. Vem aqui. Primeiro, no... Aqui nesse buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Vem aqui. E você vai começar a fazer ponto baixo. Vou pegar o jeitinho aqui, assim, ó. Tá vendo? Já lacei... Já lacei ele aqui. E começa a fazer, ó. Ponto baixo. Venho aqui, ó. Tá vendo? E puxo. E vou colocando o elástico dentro da linha. Venho aqui. Pego ele por aqui, assim, ó. E faço ponto baixo. Aí, ele fica um ponto baixo bem... Ó. Alongado, ó. Por conta do elástico. Bom. Aí, aqui, ó. Você continua aqui. Vendo? Fazendo ponto baixo. Você puxa ele bem, ó. Assim. E vai contornando todo o elástico, ó. Tá vendo? Tá vendo? Assim. E vai encontrando, ó. Os lugarzinhos de você fazer o ponto. E continua. Continua. Fazendo todo ele assim. Pra ele ficar bem, né? Escondidinho. Chegando aqui no finalzinho, ó. Dele. Você ajeita direitinho pra não ficar troncho. Ó. Como ele vai ficando. Aí, se você não esconder ele direito, ó. Aí, fica parecendo, né? Você vai e esconde ele. Quando for puxar ele mais assim, ó. Pra ficar juntinho. Aí, ele esconde mais. Aí, agora. Você vai fazer... Um ponto baixo. Aqui bem no cantinho, assim, ó. Bem aqui no cantinho aqui. Faz um ponto baixo. E vai fazer meio ponto. Laça ele aqui assim. E faz meio ponto. Meio ponto. Você vai encontrando os lugarzinhos de colocar a agulha, ó. Tá vendo? Num caminho. Você vai encontrando. E vai fazendo o meio ponto. Ó. Aí, aqui você continua fazendo meio ponto. Você vai fazer isso nessa parte toda aqui. Até chegar aqui e fazer a mesma coisa com o elástico. Pra juntar as duas partes. Então, façam de vocês aí, essa parte aqui toda. Que eu já volto pra explicar o resto. Bom, agora. Ó. Aqui eu já fiz. É o acabamento. Né? Ó. Todinho. Com o meio ponto, né? Ó. Aí, chegando aqui nesse lado aqui. Você vem. Pega aqui, ó. O elástico. Vê o ladinho certo pra não colocar ele troncho. Ó. Vem aqui assim. Vem aqui assim, ó. E... Vai fazer a mesma coisa. Você junta aqui, ó. Vai fazer o mesmo ponto baixo. Todo ele vai fazendo. Bom, aí, aqui, continuando, ó. Você vai fazendo os pontos baixos. Você vai seguir aqui, ó. O caminho direitinho. Ó. Vai fazendo. Até chegar aqui no finalzinho. E aí, vem aqui, ó. Fica assim. Bom, aí, aqui... Aí, aqui, continuando. Ó. Você vai fazendo ponto baixo. Deixando o ponto baixo folgadinho, tá? Não apertado pra ele não deixar o elástico feio, né? Amassado. Aí, aqui, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui do outro lado. Aí, aqui, você vem. Ó. Faz um ponto baixo. Aí, aqui, se você quiser, você coloca esse fiapinho aqui, ó. Do começo pra cá. Tá? Pra que ele fique escondidinho. Ó. Você vem aqui, faz um ponto baixo aqui, assim. E vai escondendo o fiapinho, ó. Aí, vai ficando por debaixo dos pontos. Faz o meio ponto. E vai escondendo... O fiapinho que ficou. É? Aí, aqui, você corta. Ó. Já corta no cantinho. Aí, aqui... Você continua fazendo. Continua fazendo. Vai fazendo o acabamento, ó. Todo ele. Vendo. Todo acabamento. Aí, aqui... Aqui, tem, ó. Meu gatinho. Vem deitar logo aqui. Aí, pra não atrapalhar aqui o vídeo. Aí, tem que deixar, né? Então, vamos aqui, ó. Aí, vai fazendo, tá? Eu vou terminar aqui... Essa parte... Né? Do acabamento. Só é você ir fazendo, seguindo, ó. Né? Você vai encontrando os lugares de colocar no caminho, ó. Aí, você vai colocando. Né? E vai... É... Terminando o acabamento aí. Que eu já volto com ele aqui completo, tá? Pra gente finalizar. Chegando aqui, ó. No finalzinho... Você vem, né? E vai dar... E vai finalizar aqui. Ó. Só é você esconder aqui. Dentro dos fios. Ó. Dá um nozinho. Pra deixar garantido, né? Ó. Esconde de novo. E corta. E corta. Aí... Aqui, ó. Já tá pronto. Tá vendo? Ó como ele ficou. Aí, aqui... Você só é colocar... Ó. O... Os botões. Né? Pra gente... Colocar a máscara, né? Ó. Aí, você conta aqui, tá? Você vai contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, você vem... E coloca o botãozinho aqui, ó. A mesma coisa que você faz do outro lado. Você só é... Ó. Costurar, né? O botãozinho... Aqui. Aí, você vai costurar aqui, ó. Direitinho. O botão... Pra ele ficar bem preso. Pra ele ficar bem... Bem preso. Dá várias voltas. Mais uma. Pra deixar ele bem... Aí, você faz a mesma coisa, tá? Do outro lado, ó. Aí, você conta, ó, do outro lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, vem com outro botão e coloca. Aí, aqui, se você quiser, você pode enfeitar como você quiser, tá? Você enfeita do jeito que você quiser, bota pérola, se você quiser botar pérolas, outras coisinhas pra enfeitar, ou deixa assim mesmo, bem simplesinho, tá? Você escolhe. Eu vou colocar esse aqui e já volto com ele todo já pronto, tá bom? Bom, e aqui, a gente já terminou, ó, já coloquei os dois botões. Então, aqui terminamos nossa aula. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho pra receber as notificações. E qualquer coisa, você vai deixar aí nos comentários. Então, espero que tenham gostado, né, da nossa aula. Foi rápida, ó, e bem fácil de fazer a nossa tiarazinha, né, junto com a máscara. Se você quiser, a máscara está aí na descrição. Se você quiser fazer ela também, é bem fácil de fazer também, bem prática. Tenha o passo a passo dela aí. E um abraço e tchau!